Esse é o último filme do Herói Falastrão antes de ser adquirido pelo Mickey Mouse, e receber aulas de etiqueta que o proibirão de dizer palavras que machuquem seus ouvidinhos. Mas enquanto essa previsão não se concretiza, vai deixando seu like, se inscreve no canal, e veja a mensagem do patrocinador desse vídeo que tem a participação de minha versão humana. Você quer se destacar no mercado de trabalho? Quer assistir séries e filmes hollywoodianos com áudio original sem precisar de legenda? Quer começar uma vida nova no exterior e ficar postando fotinhos deixando aqueles conhecidos malas se remoendo de inveja? Então você precisa conhecer o Cambly, uma plataforma online de ensino de inglês que oferece aulas particulares, com milhares de tutores nativos, com formação e experiências diversas para atender o teu objetivo, e não importa o teu nível de fluência. Pois o Cambly tem tutores que falam português caso o teu inglês ainda esteja no nível de books on the table, e você precise de alguém mais atencioso. As aulas atendem alunos que tenham entre 4 e 132 anos de idade, e você pode realizá-las pelo computador ou pelo aplicativo. Sem contar que os tutores estão disponíveis 24 horas por dia. Agora dá uma olhada no trecho de uma das minhas aulas. Vem aprender inglês na prática, falando sobre os assuntos que mais interessam a você. E com o meu cupom você terá desconto em todos os planos anuais. E além disso uma aula grátis que todos podem ter acesso para conhecê-los. a terceira plataforma. A promoção é válida por 7 dias. Mas a aula grátis fica disponível mesmo após esse prazo. Tem planos a partir de 99 reais por mês. O link e o cupom estão no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Então corre lá! Agora vem ver tudo de errado com Deadpool 2. Boooora pro vídeo! O filme começa com Deadpool barra Wade, abrindo todas as bocas do fogão, menos a última. Porém no take seguinte, mais afastado, vemos que a primeira, quarta e quinta boca voltaram a se fechar. Olha só! Parece que a morte do filme Premunição tá fazendo o trabalho contrário por aqui. Deadpool se explode e o filme volta no tempo. Nosso herói está caçando criminosos por todos os cantos. Então chega disfarçado a um strip club e começa a dançar no pole dance. E os abobados que estão bem ao seu lado só o identificam quando eles jogam uma carta na mesa deles. Fala sério! Se esses figurantes são miúpes a esse ponto do que adianta ir no strip club. Até as mulheres peladas eles devem ver embaçadas. Nosso herói vai a um clube. E membros da máfia oriental sacam suas katanas de dentro de jacuzis. Tá louco? Disseram a eles pra lavarem as espadinhas e os caras entenderam ao pé da letra. Deadpool sai matando geral. Entra sangue em seu olho. Ele se limpa e o figurante espera ele fazer uma piadinha para continuar a luta. Afinal, interromper a fala do protagonista é mais do que falta de respeito. É um pedido de demissão. Então Deadpool retorna para a América para ir atrás de Jorginho. Que corre em slow motion enquanto a batalha a suas costas ocorre em tempo real. Mas vai ver o cara tá sendo filmado pelo Zack Snyder e a gente não sabe. Jorginho entra no quarto do pânico então surgem mais capangas seus. E você imagina que o imortal Deadpool os matará assim como fez com todos os outros. Mas não. Ele sai correndo pro carro de Dolpinder. Colocando o amigo em risco pois tá atrasado pra um compromisso. Então tá bom. Deadpool chega em casa e Vanessa lhe diz que está pronta para engravidar. Então o casal de ansiosos começa a escolher o nome para seu filho ou filha. E que tal Brooks? Não. Se abaixa. Quer dizer que Wade desenvolveu o sentido aranha. Mas que curioso. Então ele bate nos inimigos que chegam. Porém quando surge um com uma metralhadora o herói se esconde para pegar uma pra cá. E deixa o abobado metralhar sua casa com risco de acertar Vanessa. Deve ter esquecido que diferente dele ela não é imortal. O herói extermina os figurantes e vai conversar com a sua esposa. Então mais um bandido aparece. Esse daí chegou atrasado viu que seus companheiros não davam sinal. Mas encarnou o Milton Leite e pensou. Agora eu se consagro. Já Deadpool que tinha acabado de matar um inimigo arremessando uma faca em sua testa. Em uma situação mais complexa que essa. Agora erra completamente do alvo. E Vanessa é atingida. Que conveniente. O herói vai até sua esposa e fica lamentando sua morte. E você acha que o criminoso que foi ali para matar o protagonista. Aproveitará o momento para enchê-lo de bala. Mas não. O figurante já foi embora pois não gosta de atrapalhar o luto dos outros. Que atencioso. Então Wade pula da janela de seu prédio. Corre atras do bandido. Dá um encontrão na porta do carro do abobado. E o criminoso é ejetado para o outro lado. Claro. Porque não. Deadpool agarra o homem e descobrimos que é Jorginho. Ah para com esse filme. Naquele mesmo dia Jorginho deixou seus homens lutando sozinhos com um herói. E foi se esconder no quarto do pânico. E agora esse animal resolveu enfrentá-lo depois de estar todo mundo morto. Por acaso esqueceu que era cagão e lembrou que era burro. Wade mata Jorginho. Então vai uniformizado até a casa da velha Al. E dá um susto na mulher cega que puxa uma pistola de seu bolso. E eu achava que o Batman era quem tinha preparo. Voltamos ao presente. Com Wade explodindo e sendo encontrado por Colossus que o leva para o Instituto Xavier. E pelo que parece Colossus juntou as partes do corpo do amigo e colocou tudo no mesmo saco. Mas que eu saiba os membros do herói voltam a crescer. Mas não se reconectam. E mesmo se fizessem isso. Por acaso Colossus vai colar cada pedacinho como um quebra-cabeça. E após um rápido corte de câmera nosso herói já está inteiro novamente. Regras básicas debaixo do nosso dedo. Regra número 1. Não matar. E tu tá falando da regra número 1 porque o livro de regras está aberto no meio. Por acaso essa bagaça tem 300 páginas só de introdução. Sem contar que uma regra simples como essa tu já deveria saber decor né cara. Depois que moral tu tem para cobrar os teus alunos. Enquanto isso Cable chega no futuro. Nocauteia uns caipiras e rouba o carro deles. Então arromba uma loja e começa a encher a caminhonete com as coisas que furtou. Enquanto a polícia se aproxima. Porém um corte rápido a caminhonete já aparece mais carregada e a polícia continua tão distante como antes. Parece que o cúmplice do roubo foi o editor. Longe dali um guri chamado Russell toca o terror em um orfanato para mutantes. Então Deadpool surge junto da garota Míssel e The Colossus. Rage se aproxima do pivete o chamando para conversar e você acha que Russell revelará para seus companheiros mutantes sobre as torturas que sofre no orfanato. Mas não. O guri que futuramente dirá que sempre esperou alguém vir salvá-lo prefere dar um golpe em um dos heróis. Pois não viu a série animada dos anos 90 e não sabe que os X-Men estão do seu lado. Que azar! Deadpool nocauteia Russell usando sua espada. Então se aproxima do jovem e envia as marcas de tortura. Mas claro que Wade não vai contar isso para o resto do pessoal. Afinal se ele tomar uma atitude minimamente irracional o orfanato será fechado. Cable perceberá que Russell não se tornará um vilão e voltará para o futuro sem sequer entrar em conflito com Deadpool. Então bora matar um figurante qualquer. Nosso herói é preso com Russell e enviado para uma prisão para mutantes. Onde todos usam colares que anulam seus poderes. Mas espera aí. Se esse colar que é impossível de remover torna eles pessoas normais. Por que de acho que Russell está numa prisão com assassinos ao invés de estar num reformatório com outros arruaceiros de sua idade? E por que esta prisão é toda estilizada se seus prisioneiros estão sem poderes? De repente uma parede explode e Cable surge na prisão. Ele joga uma granada na sala de comando e a explosão faz as celas se abrirem. Então o soldado que não é invernal caminha até alguns cabos e encontra a cela dos heróis. A nossa não abre. Mas que estranho. Pois Cable só chegou aos cabos de controle das celas depois que elas haviam sido abertas. Então o fato da de você se manter fechada não é culpa dele. Mas sim da foda da conveniência. Cable derrota os policiais e bem na hora que vai explodir a cela de Wade e Russell. As portas da bagaça se abrem e eles conseguem fugir. Eu falo em timing perfeito. Cable alcança nossos heróis e sai na porrada com Deadpool. Porém quando vai eliminar o protagonista acaba dando um tiro em seu colar. E quando Wade se joga com um vilão para o andar inferior a bagaça se solta. Fala sério. O policial tinha dito que só dava para atirar a coleira com uma granada. E cadê a granada? Deadpool parte para cima de Cable. Toma uma surra e ao tirar o pino de uma granada os dois explodem para fora da prisão. Onde o herói cai em um lago congelado enquanto Cable consegue se segurar em uma rocha. Fazendo você imaginar que o vilão voltará até a prisão para acabar de vez com Russell. Já que o guri perdeu seu defensor. Mas não. Pois o filme corta dali e Russell acaba sendo protegido pelo editor. Wade volta para sua cidade e seu amigo Whistle lhe revela que os prisioneiros serão transferidos. E eles armam um plano para libertar Russell. Já o guri leva comida para o juggernaut barra fanático. E eles viram parceiros. De volta a Deadpool ele começa a montar sua equipe. Vários malucos aparecem para entrevistar. Entre eles um cara chamado Peter. Que está ali pois viu um anúncio. E quando nossos heróis terminam a seleção. Weasel sai do prédio e é apanhado por Cable. Que quer saber qual o plano do herói. Ah faça meu favor. Por que Cable está perdendo tempo com Deadpool. Se ele pode simplesmente invadir a prisão de novo. E como é que a polícia ainda não encontrou o nosso herói. Não é como se ele estivesse se esforçando para se esconder. Deadpool parte com sua equipe em um avião. Ele não precisava ter se dado ao trabalho de conseguir. Já que quando avistam o comboio sequer tentam pousar em cima da bagaça. Mas eu acho que se o avião estava dentro do orçamento. Eles fizeram bem em aproveitar. E entre os contratados por Wade. O mais estranho é Zeigast. Que gospe ácido. Mas usa uma espécie de focinheira. Mesmo que seu ácido não fique escorrendo pela boca. Nem nada do tipo. Isso que dá contratar um designer inexperiente. Para confeccionar o seu uniforme. Então todos os heróis começam a morrer das formas mais toscas possíveis. E Zeigast cai em um triturador de troncos. Seu colega Peter vai ajudá-lo. Mas sem avisar os donos do triturador para desligá-lo. Pois não gosta de incomodar. E os dois acabam mortos. Já Cable chega no alto de um prédio. E retira seu capuz. Que ele usou para vender bonecos. Pois se era para se manter disfarçado. É melhor se esforçar um pouco mais. Enquanto isso a mutante dominó. Sai correndo gerando diversos efeitos especiais. E sem olhar. Pula de uma rua para outra. Caindo direto no caminhão. Que por algum motivo tem uma escotilha em cima do banco do carona. Onde não havia ninguém sentado. E eu sei sobre os poderes dela. Então só vou pontuar uma vez o fato da mulher ser aprendiz da fada da conveniência. Cable entra no caminhão. Deadpool surge logo depois e eles saem na porrada. Enquanto isso dominó a dirige levando tudo pelo caminho. Mas nada da polícia ou os X-Men aparecerem. Meu Deus. Se isso fosse GTA essa hora já estava com 5 estrelas. Enquanto isso Russell mexe no circuito de sua cela e abre a porta. Tá louco? Mas será que ninguém disse para o projetista dessa bagaça deixar o controle da cela do lado de fora? E se você quer saber como um moleque de 14 anos aprendeu a destravar uma porta futurista desenvolvida para aprisionar perigosos mutantes. Problema seu. O filme não lhe deve explicação. Russell Stoll está fanático que dá um soco no chão destruindo uma ponte onde todos saem vivos e ilhesos. Até mesmo os prisioneiros figurantes. Olha só. O protagonista compartilhou seus poderes. Que atencioso. Já Juggernaut vai até Deadpool e o ataca sem dó nem piedade. Pois ele é do mal e malvados fazem maldades que nós bondosos não entendemos. E deixa eu ver se entende direito. A polícia conseguiu prender fanático mas não foi capaz de tirar seu capacete nem colocar-lhe uma coleira. E o vilão com um soco pode destruir todo o caminhão junto com a ponte em que trafegava. Mas não conseguia usar essa força para sair de sua cela. Algo de errado não está me cheirando certo. Então Deadpool com o corpo partido em dois fica conversando com Russell de boa. Pelo visto depois que se tem o coração partido por uma morena, qualquer dor é insignificante. Russell vai embora com o fanático. Enquanto Deadpool é levado por dominó embora para casar. A primeira coisa a fazer é me botar na frente do Cable para eu tirar o sangue todo do corpo dele. Mas se matar Cable continua sendo uma prioridade. Por que te achas vocês saíram da destruição da ponte sem se certificar que o cara estava morto? Ah claro. Aí vocês o teriam encontrado inconsciente e teriam melado com o filme. Então Cable surte na sala e faz uma proposta para Deadpool. Mencionando a morte de Vanessa para convencê-lo. E eu acredito que a desculpa para Cable saber onde ficava a casa de Al e sobre a perda de Wade. Recaem no simples fato dele ser do futuro. Roteirinho fraco né gente. Cable conta que depois de Russell matar sua primeira vítima pegará gosto pela coisa e sairá matando geral. Então Deadpool pede uma chance de convencer o garoto a baixar a bola. E se ele não conseguir sairá do caminho de Cable e assim eles fecham um acordo. Porém longe dali Russell sai com um juggernaut e deu uma loja em chamas. Aquilo que tu fez foi bizarro moleque. Mas é claro que esse incidente não vai contar nem ter consequências. Então sigamos. Russell chega com um fanático ao orfanato e eu não sei o que é pior. Se é esses foragidos estarem perambulando pela cidade e destruindo lojas sem terem que confrontar um policial sequer. Ou o fato deles demorarem tanto para chegar ao orfanato que deu tempo de Wade voltar para casar. Regenerar suas pernas, ir até os X-Men para pedir pinico e agora estar prestes a chegar a ele. Então Deadpool aparece com Cable e Dominó. Eu fui criada nesse lugar. Criada não, torturada. Mas como é que alguém notou que tu era uma mutante só por ter sorte? E se teu poder é sorte como é que tu teve o azar de parar aí hein? Eles saem na porrada com um fanático. Enquanto Russell vai atrás do diretor queimando o orfanato. Claro, sem atingir o diretor nem todas as crianças e funcionários do lugar. Afinal o guri tem que terminar o filme como mocinho. Deadpool tem sua cabeça espetada e é arremessado para alonger. Porém Colossus chega para ajudá-lo. Já lá no fundo o Juggernaut agarra Cable. Mas não se preocupem com esse animal. Pois o vilão sabe que as pernas de Cable não voltam a crescer que nem as do Wade. Então ao invés de parti-lo em dois ele só joga o maluco para alonger. Colossus chama fanático para brigar. Então Deadpool e Cable vão atrás de Russell. Mas são surpreendidos por vários funcionários do orfanato armados até os dentes. Ah para com esse filme. Tava na promoção do dia das mães essas escopetas por acaso. E porque esses abobados estão todos voltados contra nossos heróis. Enquanto Russell coloca o orfanato abaixo. Por acaso é o guri quem manda nessa bagaça. Já Russell encurrala o diretor. Mas bem na hora que vai matá-lo Deadpool e Cable que já se livraram dos funcionários. Chegam para impedi-lo. Até falo em timing perfeito. Enquanto isso Colossus está prestes a ser morto. Porém a missa é o adolescente e a namorada dela surgem para ajudá-lo. Fala sério. Elas chegaram no orfanato agora no avião dos X-Men. Como é que Colossus apareceu aí? Foi de bicicleta? Ou será que elas deixaram ele e ficaram esperando para intervir em um timing perfeito? Só para que a gente tivesse um duelo entre os bonecoens. De volta ao Wade ele tenta convencer Russell a acreditar que ele quer o seu bem. E coloca o colar removedor de poderes mutantes. Ah, faça-me o favor. O colar dele ficou na prisão. Então da onde esse abobado tirou essa bagaça? E não vem me dizer que foi do comboio dos prisioneiros. Pois ele saiu partido em dois e de mãos abanando. Cable vai atirar em Russell. Porém Deadpool você joga na frente e é baleado no lugar do guri. Russell corre até Deadpool e se convence que o herói é seu amigo. Mas isso não significa que os eventos atuais já afetaram os eventos futuros. O que significa que a família de Cable está viva. O que significa que Cable não teria motivo para ir ao passado. O que significa que ele não estaria aí para realizar o disparo. O que significa que Deadpool não se sacrificaria. O que significa que Russell continuaria do mal. O que significa que merece um ponto. Wade fica meia hora agonizando. Até que finalmente morre e vai ficar com Vanessa. Mas ela o lembra que essa é uma franquia de sucesso e precisam dele para um terceiro filme. Então Cable volta no tempo para quando eles chegaram no orfanato. E coloca uma moeda bem onde Wade será atingido. Tá louco? Ainda bem que tem um bolso secreto no meio do peito. Que sorte de Wade ter mandado seu uniforme ser confeccionado pela fada da conveniência. Porém Wade ainda precisa descobrir a senha para se libertar da coleira. Tenta... sete? Relaxa aí Capitão Sortura. Não vai ser um número só não. Nossa, que roteiro fraco. E já ganhou milhões com o filme cara. Para de querer pegar o meu trabalho. Então a galera vai embora da mansão em chamas e o filme corta para os créditos. Enquanto todos os crimes de Wade e Russell estão sendo absolvidos pelo editor. Então a missão adolescente conserta o aparelho futurista de viagem do tempo de Cable e o entrega a Deadpool. Por que para ele? Como ela aprendeu algo que o cara do futuro não sabe fazer? Onde? Quando? Não importa. É só para o herói desfazer as mortes marcantes do filme e ter mais piadas. Fim. E esses são os 57 pontos de Tudo Dei Errado com o Deadpool 2. Filme de um país tão desenvolvido que até os mendigos sabem inglês. Então não fique para trás e acessa o link no comentário fixado desse vídeo. Vai fazer umas aulas. Mas antes se inscreve no canal. A gente está aqui toda semana por você. Então nos dá essa moral. Um forte abraço. Tchau.